No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, e sim, temos atualização sobre o Campas, Hamilton Campas, isso mesmo gurizada, saiu uma informação muito urgente agora sobre a situação do jogador com o Grêmio, se vai vir ou não, mas antes de começar o vídeo, mano, me segue no Instagram, vai tá aqui embaixo, arroba MarlonNTG, vai lá, me segue, é coisa rápida, eu tô, mano, buscando aí bater uns 15 mil seguidores, então me segue lá, mano, porque daí vocês vão ficar sempre ligados, então eu trago também muita informação por lá, às vezes eu não consigo postar vídeo, e eu trago por lá alguma informação pra vocês, né, e também tem muita coisa pessoal minha por lá, pra vocês darem uma olhada, me conhecerem também fora do YouTube, beleza? Beleza? Arroba MarlonNTG, me sigam lá, pra fortalecer, beleza? Vamos para a notícia então, gurizada, veio lá do Cesar Merlo, a informação de que, Hamilton Campas está a um passo de fechar com o Grêmio, e o Tolima liberou aí 100% do passe para o Grêmio, Isso mesmo, o Grêmio esteve disposto aí a contratar o jogador e pegar 100% do seu passe, e ele deve ser anunciado muito em breve, também teve um outro repórter, que é colombiano, que tá cobrindo, e ele trouxe a informação também, o Julián Campera, ele disse, Grêmio e Tolima chegaram ao acordo pela transferência de Hamilton Campas, restam apenas detalhes aí, burocráticos, na negociação, e logo ele deve viajar para Porto Alegre, e o Grêmio vai comprar 100% dos seus direitos. E veio uma informação do meu amigo também, Diego Torbis, onde ele falou com o dirigente, perguntou sobre as notícias lá da Colômbia, o que que tá acontecendo, se o Grêmio realmente acertou, E a resposta do dirigente gremista é, calma, apenas evoluiu, nada certo ainda, mas acho que iremos conseguir. Então já deu um voto de confiança, já passou muito otimismo na negociação, cara, sensacional mano, se o Grêmio contratar Hamilton Campas, vai ser uma baita de uma contratação, com certeza uma baita contratação do Grêmio, e isso deve ser concretizado, só estão ajeitando questões burocráticas, mas foi aceito pelo Tolima, o Hamilton Campas já está muito encaminhado ao Grêmio, e em breve estará aqui em Porto Alegre. Grisada, uma boa noite a todos, um bom final de semana, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Insta, vamos que vamos, é os guri e é o Grêmio. Grêmio.